DJ USP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer, entendeu filhão? Aumenta o som, que hoje não vai barulhar tudão, tipo coro já tô na visão Roleta madrugar com as loucas, não tô de toca, tô no meu peão Tá quarenta só pra chamar atenção, mas se eu acelero eu quero ver quem pega Conheço a quebrada na palma da mão, picos e viela Solta o foguete na mão do menor, chama no peito acelera, acenda Vou consciente, mas sai da minha frente e fique ciente que eu quero causar Solta o foguete na mão do menor, chama no peito acelera, acenda Vou consciente, mas sai da minha frente e fique ciente que eu quero causar Hoje eu vou com Nike lançamento, hoje eu vou com Jacaré na blusa Hoje eu levo aquela mina loira, pra subir em cima da garupa Cê tá com as amiga, eu tô com os parceiros Cê quer bebida, eu tenho dinheiro, pode pá combina com um maloqueiro chique Mais dois acordando de manhã numa suíte, e eu Tô lhe jogo com quem é da noite né, tô lhe jogo com quem tá pousado O IUSP tá com os menor ralé, um dia normal pra ver Mais uma vez, nós vai de inovação, aos menor ralé, atualizadão Oita trajadão de fé e determinação E cada boot no pé é uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus, e não pegue em mim Ignorei os amigos que se diz amigos, só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados que tava comigo Na hora da dificuldade, a minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vestir o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra, peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Para as madrugas em claro, batalha e não virei finado Hoje o crioulo vai de la costa, dentro da Porsche Pirata aposentado, o IUSP convocou os menorzão Festa clandestina, hoje é bailão E as privê na comunicação Chacoalho, lolá e jogo, bucetão Hoje eu sei que elas querem tá Do interesse mais cima Tá querendo se aproximar Tá o golpe da barriga Em cima dos moleques de SP, elas querem fama Querem os vida loucos e da massa Vão borracha encomendado da Colômbia Enquanto mato a larica da minha conta Em cima dos moleques de SP, elas querem fama Querem os vida loucos e da massa Vão borracha encomendado da Colômbia Enquanto mato a larica da minha conta E aquela bola, o marco a Gucci que eu via os playboy portar Hoje eu tenho a coleção E aquela na beira zerada que ele botava pra acelerar É o brinquedo de estimação Eu vou sem cap, sem placa, te quebra, nós raspa Pra eles pesadelo que é ruim de apurar Se no bolso tem peixe, certeza tem ronça Se pá tá tendo até os lobos guará Inovação na pista que o bonde raspa Nós tá no flash hoje só na casa das de raça Navega aquele do bom que faz a fumaça Tipo CJ pra tu trapaça, ativada Eu vou com a nova GLA Eu tô vivendo em outro patamar Eu sou quem eles quer se espelhar Lutei, trampei, cheguei, tenta copiar Eu vou com a nova GLA Eu tô vivendo em outro patamar Eu sou quem eles quer se espelhar Lutei, trampei, cheguei, tenta copiar E a vida que um tempo foi sofrida Hoje deu uma mira bolada Não tinha hoje eu tempo Sem crise, sem usar ninguém de escada E a Juliette, Reluzete E o brilho das minhas correntes Fez criar imagem de obsessão Naquela mina que um dia defesa a pessoa Que eu era mente pura e claro do coração bom Hoje a Porsche corre e o croco da pala o monte E os bico tá na pintura querendo me ver no chão Tô me engove com a ressaca de maldade Seu pingo de proteiragem e falta de compaixão Eu sou pureza Que minha humildade sempre prevaleça Pra tá no auge Tem que trabalhar com a certeza de lealdade Em cima do que aconteça Cabelinho na régua, elas brisa no pisante Fazer o que querida se nada é como antes Desacreditaram e hoje até se impressionou A vida é uma roda gigante Hoje meu mundão girou, girou e girou Lembrei que não girou, ele capotou Hoje botei o crocodilo pra descansar Tô nos trajes de cria Tô nos trajes de cria De Nike esportiva Dentro da meca cinza Tô pronto pra decolar Só pra avisar Só pra avisar Só pra avisar E hoje, carro, corda, u E os boots de milão E hoje, carro, corda, u E os boots de milão Tem que saber viver mais com moderação Tem que saber o que é real E o que é ilusão Tem que saber peneirar O que é de um e o que é de bom Tem que saber, tem que saber E hoje, carro, corda, u E os boots de milão E hoje, carro, corda, u E os boots de milão Tem que saber viver mais com moderação Tem que saber o que é real E o que é ilusão, tem que saber Peneirar o que é de ruim, o que é de pão Tem que saber, tem que saber DJ USP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu filhão? Entendeu filhão? Diretamente é Restante Love Facts Restante Love Facts Restante Love Facts É o WG Splash Funk, tá bom?